Música Música Mano, eu pensei que ele ia descer aqui na pista, mano Você viu? Falando, olha o helicóptero, ó Tchau 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 Cara Você ajuda a gente, puxa aqui Alcança bem, tá bem P***, eu não tava conseguindo virar a câmera da bosta, mano A gente vai eu, eu não tenho, você não tem, pá Gil, você mora Vamo, vamo Música Mano, vamo Música Obrigado por assistir.